E aí pessoal, bom dia, um abraço pra todo mundo Passando aqui agora na base aérea Essa base aérea é a esquerda aqui Ela é localizada aqui, próximo a Serra do Cachimbo Não sei como é o nome dessa base aérea aqui não Base aérea Fica na 163 aqui No KM 2024 Mais ou menos 24 KM depois que entra Entra no estado do Pará Tem essa base aérea aqui Quem vai do Mato Grosso pro Pará, no caso, ela fica do nosso lado esquerdo Eu não tinha mostrado ainda essa base aérea Pra vocês Então Tá mostrado Tão aqui agora de costa pro lado grosso, ó, o KM 24 De costa pro lado grosso, de frente pro Pará Tentando levar mais uma garradinha aqui Do tal do chiclete da galinha lá Tentando, por umas três pisadinhas, ele acaba agora E aí demora aqui só pra carregar de novo Tentando, tá com algum problema aí Não achamos ninguém pra mexer Nem no Sinop, nem no Mato Grosso Aí vamos seguindo por aqui afora Vamos se arrastando Daqui a pouco aí na Cachoeira da Serra Logo mais na frente Tá no castelo Se Deus quiser, ele há de querer a dormida Vai ser lá pelo Pelo progresso Pouco antes Pouco depois Pouco mais ou menos Tá tudo chique Se esse freio for se comportando assim Acho que a gente consegue chegar lá de boa Porque se não, aonde resolve não ir mais Tem que parar aí E achar que é a rua, né A gente mexe com o válvulo Pouco mais ou menos E hoje tá firmizão Mas os caminhões tão vindo com um pouco de barro de lá Eu não falei com ninguém ainda Pra saber como é que tava o chão Mas os caminhões que eu tô encontrando Tão vindo com barro Então deve ter chovido lá Deve ter chovido aí Mais um barro Deve ter chovido Tomara que quando nós chegue lá Já esteja Já esteja chique Nem seco nem molhado Que aí é o melhor jeito de passar Na viagem eu vou ver se eu filmo aquele asfaltinho Que eles botaram lá Lá no ponto de Moraes Botaram uma camadinha lá Colar um asfalt Que vai ajudar nós a subir melhor Não fica por um asfaltinho Verdade que nós já vai ajudar pra caramba E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí passou a oferência da rua, aí a nota só foi sair na toca da noite, de sábado. Aí dormi lá no sinopsa e agora não é um padrão. Não é um padrão de manhã não, não é um padrão. Não é um padrão de manhã. Não é só eu que estou trabalhando nesse final de ano não. Tem bastante gente aí trabalhando também. Diminuiu o movimento bem, né? Mas tem bastante gente rolando. Não é um padrão de manhã. Mas até nós chegar lá não dá nada. Se Deus quiser vai estar no top, no chão para nós passar. A essa viagem, mais duas viagens. Bora sim, bora com a Santa Catarina. Vamos lá. 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 Muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração A mão E aí se derrubou assim na direita Parece um mosquiteiro E aí Então, então minha gente Aqui Vocês já andaram comigo Aqui nesse pedaço Mato Grosso tá lá atrás Direito do Lú Pra frente A gradinha, como eu já falei, é o milho O destino vai sendo lá, é bem aí, drovias Se Deus quiser ele adquirir Hoje é dia 23, dia 24, dia 25 Nós descarrega lá Pra ficar chique Se não der, nós descarrega no dia 26 E tudo de bom Beleza, pessoal Um abração pra vocês Não esquece de deixar o legalzinho aí pra nós Que é a Feliz Tudo de bom Até o próximo vídeo E aí Obrigado.